Espero aqui pelo fim tão ensaiado Não vou mentir, sempre vi mais o meu lado E na hora de dizer o não Foi a hora que eu disse sim Mesmo cego, sem direção Posso ouvir Mas finjo que não Olhos fechados, entrego os dados Já não vou mais jogar com você Serei lembrado, ou exilado De um lugar que eu nem mesmo pisei Vão fingir gostar de mim Enquanto eu fujo pra outro lugar Porque as coisas são assim Quero ser uma luz no céu Pra que você me escolha Vou mudar o mundo e escrever A nossa nova história E quando esse inferno passar Vou esperar E não haverá fim Viver, morrer É tudo igual no fim O que muda é a história Quero ser uma luz no céu Quero ser uma luz no céu Pra que você me escolha Vou mudar o mundo e escrever A nossa nova história A nossa nova história A nossa nova história E quando esse inferno passar Vou esperar E não haverá fim Quero ser uma luz no céu 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 E não haverá fim É tudo igual no céu Quero ser uma luz no céu Quero ser uma luz no céu Shine, make a fire Light, take me higher My mind, just as I am I can find another time Living this charade It's giving me no way I can't shift this charade The city's cold blood Call me home, home It's where I've longed Fall back home Where I've been alone The city's cold to me Dancing from my memory So, eternity My demons are coming to drown me Help, I'm falling I'm crawling I can't keep away from this clutch Can't have it Let's have it It's calling me back to my home I never thought that I Could carry on with this life But I can't resist myself No matter how hard I try Living their other life Skating them nowhere I'll make her my wife A sweet temptation Calls me home Home It's where I longed For my home Where's every love Story They hold the key Unlocking dreams from my memory Solving This mystery Is everything that is a part of me Clown Regression Possession Possession Can't keep away from this clutch Need no doubt To find out It's calling me back to my home To find out To find out To find my way I was a разр Cheap That was scary Be a salts Close Little Some Se inscreva no canal Se inscreva no canal Pra fugir desta terrível escuridão Desde o dia em que eu te reencontrei Me lembrei daquele lindo lugar Que na minha infância era especial para mim Quero saber se comigo você quer me dançar Se me der a mão eu te levarei Por um caminho cheio de sombras e de luz Você pode até não perceber Mas o meu coração se amarrou em você Que precisa de alguém Pra te mostrar o amor que o mundo te dá Meu alegre coração palpita Por um universo de esperança Me der a mão A magia nos espera Vou te amar por toda a minha vida Vem comigo por este caminho Me der a mão Pra fugir desta terrível escuridão Vem comigo por este caminho Sem que eu te reencontrei Me lembrei daquele lindo lugar Que na minha infância Que na minha infância era especial para mim Quero saber se comigo você quer me dançar Se me der a mão eu te levarei Por um caminho cheio de sombras e de luz Você pode até não perceber Mas o meu coração se amarrou em você Que precisa de alguém Pra te mostrar o amor que o mundo te dá Meu alegre coração palpita Por um universo de esperança Me der a mão Me der a mão A magia nos espera Vou te amar por toda a minha vida Vem comigo por este caminho Me der a mão Pra fugir desta terrível escuridão Me der a mão 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 Findin' yourself Stuck out on the ledge And there ain't no healing Forgotin' yourself At the jagged edge Or tellin' you that It's never that bad Take it from somewhere It's been where you're at But laid out on the floor And you're not sure You can take this anymore So just give it one more try In the lullaby And turn this up on the radio If you get in me now I'm reaching out To let you know That you're not alone And if you can't tell I'm scared as hell Cause I can't get you on the telephone So just close your eyes Oh, on a year comes a lullaby Your very own lullaby Please let me take you Out of the darkness And into the light Cause I have faith in you But you're gonna make it Through another night Stop thinking about The easy way out There's no need to go And blow the candle out Because you're not dumb You're far too young And the best is yet to come So just give it one more try In the lullaby And turn this up on the radio If you get in me now I'm reaching out To let you know That you're not alone And if you can't tell I'm scared as hell Cause I can't get you on the telephone So just close your eyes No, on a year comes a lullaby 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 Yeah, everybody's been abandoned And left a little empty handed So if you're out there Barely hanging on Just give it one more try Oh, on a year comes a lullaby And turn this up on the radio If you get in me now I'm reaching out To let you know That you're not alone And if you can't tell I'm scared as hell Cause I can't get you on the telephone So just close your eyes Oh, on a year comes a lullaby You're barely on lullaby No, on a year comes a lullaby You're barely on lullaby Oh, on a year comes a lullaby Eu sinto a dor me tomar Eu preciso gritar Mas eu sei que a ferida vai fechar Tente me ouvir Tente me ouvir Tente me ouvir Estou aqui Você pode esquecer Você pode até chorar Se o coração não conseguir mais suportar Eu me sinto tão ferido Mas não penso em parar Pois ainda tenho minhas próprias pernas para andar E às vezes é difícil confiar E ver a sua fé se despedaçar Mas o som do vento virá pra te lembrar Que essa dor vai passar E você vai melhorar Mesmo que o mundo tente te derrubar Mas se o céu desabar Mas se o céu desabar E então você chorar Você estará seguro Não se esqueça E essa dor também é o que nos dá força Mas se o céu desabar Nossos corações Nossos corações foram se separar Nossos corações foram se separar Para outra vez se obrigarem a lembrar Mas se o céu desabar E então você chorar E então você chorar Para ouvir Estou aqui E fui descobrir que a voz a lamentar Era a voz do que eu queria falar Para finalmente eu te mostrar aqui E desde que começou Você sempre notou Eu não ia te deixar como alguém já deixou E isso é pra você Para você perceber Se o sinal é o que espera Eu te digo Que essa dor vai passar E você vai melhorar E aí nada nesse mundo vai te assustar Mil motivos pra sorrir Não se deixe desistir Você estará seguro Não se esqueça Você estará seguro Não se esqueça E essa dor também é o que nos dá força Tente me ouvir Tente me ouvir Tente me ouvir Estou aqui Tente me ouvir Tente me ouvir Amém. 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 Pobre o sky fly over me A CIDADE NO BRASIL 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 And you were there at the turn Waiting to let me know We're building it up To break it back down We're building it up To burn it down We can't wait to burn it to the ground The colors conflicted As the flames climbed into the clouds I wanted to fix this But couldn't stop from tearing it down And you were there at the turn Caught in the burning low And I was there at the turn Waiting to let you know We're building it up To break it back down We're building it up To burn it down We can't wait to burn it to the ground You told me yes, you held me high And I believed when you told that lie I played soldier, you played king It struck me down when I kissed that ring You lost that right to hold that crown I built you up but you let me down So when you fall, I'll take my turn And fan the flames as your blazes burn And you were there at the turn Waiting to let me know We're building it up We're building it up To break it back down We're building it up To burn it down We can't wait to burn it to the ground When you fall, I'll take my turn And fan the flames as your blazes burn We can't wait to burn it to the ground When you fall, I'll take my turn And fan the flames as your blazes burn We can't wait to burn it to the ground Now I'll take your turn And the fire continues as theploys That любой fire chops The good and depois We're building it up Your lease is one of the bez with purple Se inscreva no canal Se inscreva no canal